e opa tudo bom com você espetacular continuamos a nossa super série diário de cultivo indoor você já viu nosso último episódio não viu então corre lá que você está perdendo vamos falar sobre uma curiosidade hoje vocês estão vendo essas folhas de três pontas parecem rudelares não parecem pois é mas não são só enganaram mesmo isso é um efeito normal das plantas monster cropping as primeiras folhas costumam sair com três pontas mas não se preocupem que elas estão normal e logo logo elas terão suas folhinhas lindas saudáveis e bonitas normais de novo e essas plantas estão na quarta semana de vegetativos estão ficando cada dia mais lindas veja como os os galhos laterais já começaram a sair é a mágica meus amigos a mágica do monster cropping cada dia que passa elas ficam mais e mais atraentes e vocês vão continuar acompanhando passo a passo e o como fazer de tudo que eu faço aqui por isso não percam nenhum episódio da nossa super série e continue acompanhando e não perca a continuação da história dessas lindas meninas um abraço e aguarda o seu comentário embaixo valeu